Estão todos sempre se aprontando pra grande festa Que quando começa não quer mais acabar Beleja que não se ensaia, ciranda que não para A melhor hora da praia Roda gigante eterna, começo sem fim Ciranda que não para, a melhor hora da praia Roda gigante eterna, começo sem fim Andei, andei Passa chuva ou sol, acorda cedo e vai até tarde Sem pensar em parar Fica nessas idas e vindas empurrado pelas ondas Só pra poder lhe encontrar Arrastando os pés na areia Ciranda que não para, a melhor hora da praia Roda gigante eterna, começo sem fim Sem fim Andei, andei Contando as ondas a cada volta Sua hora fica mais perto de chegar Enfeitando Toda faixa de areia Ciranda que não para, a melhor hora da praia Roda gigante eterna, começo sem fim Esse pedaço de chão não é só meu, é seu também Estão todos sempre se apressando Pra grande festa que quando começa nem quer mais acabar Ciranda que não para, a melhor hora da praia Roda gigante eterna, começo sem fim